A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1 e versículo de número 6 que diz assim A sua rival a provocava excessivamente para irritar porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Agora o versículo de número 19 que diz assim Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Aqui nós vamos observar que havia acabado o tempo de zombaria de Penina. A Bíblia diz que Penina zombava de Ana porque Ana não podia gerar, porque Ana não podia ter filhos, porque Deus havia cerrado a madre de Ana. Mas nós aprendemos aqui, aleluia, com a história de Ana que a porta que Deus fecha por um tempo na nossa vida chega um tempo que Ele abre, aleluia, porque Ele é fiel, porque Ele é poderoso. Aqui nós vamos observar que os dias de Penina estavam contados, aleluia. Ela não zombaria mais de Ana, ela não foi mais mencionada na palavra. Existem pessoas que se levantaram contra você, que Deus até permitiu elas te perseguirem, mas através dessa palavra. O Senhor diz pra você, os dias dessa Penina está contado. Os dias dessa zombadora, desse zombador que estava se levantando contra você. Sabe por quê? Porque Deus vai te dar um milagre tão grande que vai calar Penina pra nunca mais ela levantar a língua contra você, pra nunca mais ela falar nada contra a tua história. Deus vai tirar todas as armas daqueles que estavam se levantando contra ti. Você vai observar que a arma que Penina usava contra Ana era a que ela não podia gerar, era a que a madre dela era estéreo, porque assim, o amor de Ocana Ana já tinha, mas não podia ter filhos. Mas a Bíblia deixa bem claro, irmãos, que Deus havia cerrado a madre. Então Deus havia fechado a porta, aleluia. E chegou o momento em que Deus resolveu abrir a porta e acabou pra Penina. Acabou a zombaria dela. Você ainda não entendeu. Deus está bloqueando pessoas, ai, de raço, de canta, que estavam se levantando contra você porque algumas áreas na tua vida não estavam fluindo. Porque algumas coisas na tua vida não estavam andando. Mas a partir de agora, tu vai ver como vai fluir. A partir de agora, tu vai ver um grande crescimento. Ai, de raço, de canta, araba, canta. A partir de agora, você vai ver uma grande mudança extraordinária, sobrenatural. E o Senhor, através da palavra dEle, te garante, aleluia, que Ele está dando pra você algo surpreendente, algo que você não poderia ter sem a presença dEle. Porque você vai observar que Ana não poderia gerar se Deus não abrisse a madre dela. Porque Deus próprio havia cerrado a madre. Mas Deus também estava paralisando, aleluia, glória. A penina que se levantava. Você sabe quem simboliza a penina? Não é somente mulher, não. É todos aqueles que são afrontosos. É todos aqueles que perseguem. É todos aqueles que falam aquilo que não sabem. É todos aqueles que se levantam contra os projetos de Deus. E talvez você está aí lutando com peninas, com pessoas más, perversas, que vão nas áreas da tua vida que ainda não geram e tentam te parar. Tentam te ferir. Tentam te arruinar, aleluia. Tentam matar você espiritualmente. Mas através dessa palavra, o meu Deus diz pra você. Eles até pelejaram. Eles até tentaram te paralisar, mas não conseguirão. Porque eu estou contigo pra te dar o livramento. Deus estava com Ana. E não tinha penina que iria paralisar o projeto de Deus na vida de Ana. Você vai observar que a história de penina, o nome dela não foi nem mencionado. Aleluia, mais na Bíblia. Depois que Ana gera, a penina é esquecida. E tem inimigos teus que estão ficando esquecidos. Oh, glória. Porque Deus está dando destaque à tua história. Deus deu destaque pra história de Ana. Porque a Bíblia diz que ela gerou a Samuel. Quem foi Samuel? Sacerdote, profeta e juiz, homem de Deus. Homem que as suas palavras não caíam por terra. Aleluia. Porque Deus o usava linda e tremendamente. Declare comigo. Deus está paralisando toda penina que se levantou contra mim. Deus está paralisando toda penina que se levantou contra a minha história. Porque o nosso Deus, ele sabe paralisar, sabe irmãos? Os zombadores. Ele sabe paralisar aqueles que olham pra áreas da nossa vida e ficam apontando. Dizendo, ei, nunca vai crescer. Nunca vai sair do lugar. Deus está dizendo, ei, penina vai ficar surpreendida. Quando vê a barriga crescendo, o ramandaraba canta. E quando vê a barriga crescendo, vai dizer, ei, está gerando, mas não vai nascer. Ou vai nascer e não vai dar certo. Mas Deus está dizendo, não. Essas palavras de maldição que penina está lançando vai ser repreendida. Porque o teu milagre você vai gerar. Não estou falando somente de filhos. Filhos também pra quem quer gerar. Mas eu estou falando aqui de milagres. Espiritualmente também falando. Pessoas vão gerar o seu milagre. E ele vai nascer. Você vai segurar ele. Vai ter vida. Vai crescer. Vai se fortalecer. E não vai... Ai, decanta, alabacanta. Deus não vai deixar, aleluia. Aquilo que ele colocou na tua vida morrer. Como tem pessoas que estão torcendo. Torcendo pra que você, aleluia, não tenha êxito. Torcendo pra que você não tenha vitória. E Deus está dizendo, você poderia não ter vitória se eu não fosse o Deus da tua vida. Mas como eu resolvi abrir a porta, a porta que eu abro, ninguém fecha. E aqui eu fecho e ninguém abre. Diz o Senhor, pois ele tem a chave de Davi. E ele diz pra você hoje, eu resolvi abrir uma porta. Eu não sei se é sentimental, espiritual, se é a tua madre. Aleluia. Eu não sei se é a tua vida financeira, se é a tua saúde. Mas é uma área que Penina estava usando. Que o inimigo estava usando pra zombar de você. Pra dizer que você não ia sair do lugar. Mas o Senhor está dizendo, eis que eu abro uma porta na tua vida. Eis que eu, o Senhor, abro a porta que eu mesmo fechei pra te provar. Mas depois da prova, oh glória. Tem vitória. Depois da prova, tem pedido sendo atendido. Sabe por que que Ana botou o nome de Samuel? Porque ela disse, do Senhor eu pedi. Eu pedi e ele me atendeu. E Deus está dizendo, existem petições que serão atendidas pelo próprio Deus. Você tem pedido, você tem orado, você tem clamado. E você vai ver Deus respondendo. Deus trazendo resposta. Porque Deus é fiel, irmãos. A fidelidade de Deus é grande. É sobrenatural. E através dessa palavra, ele diz pra você. Eu, minha filha. Eu, meu filho, resolvi abrir tua madre. Resolvi abrir aquela porta que estava fechada. Resolvi abrir, aleluia. Aquela impossibilidade. Fazer com que ela se torne impossibilidade na tua vida. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele faz o impossível se tornar possível. Porque ele é fiel. Menina nem foi mais mencionada. E tem gente, aleluia, que não vai ser nem mencionado mais na tua história. Ela não merece ser mencionada. Ele não merece ser mencionado. Foi somente Deus permitido pra te provar. Mas no tempo da aprovação, irmãos. Menina tem que se calar. E vai ter muita gente. Ser de Deus é sério e é forte. Vai ter muita gente que vai ter que se calar a respeito da tua história. Vai ter que respeitar porque Deus é com você. Eu vou repetir. Vai ter pessoas que vão ter, aleluia. Que se calar a respeito da tua história. E vão ter que respeitar porque Deus é contigo. Porque Deus é com você. Quando Deus resolve mostrar que Ele está conosco ou irmãos. Ele mostra mesmo com força. E Ele está dizendo pra você. Vai ser, ó. Grande. Vai ser potente o que eu vou fazer pra mostrar que eu sou contigo. E todos aqueles que estavam zombando. Ha, ha, ha. Dizendo que não ia crescer. Ha, ha, ha. Dizendo que você não ia pra lugar nenhum. Tem gente até que está dando gargalhada. E Deus está dizendo. Deixa eles dar gargalhada. Porque já está preparado o que eu tenho pra você. É o que os olhos não viram. Oh, glória. O que não desceu pro coração do homem muito maior. Oh, ramante. O ide, cantaraba, canta. Você nem imaginou viver. Se prepare. Tem gente que está menosprezando a tua história. Que está desprezando aquilo que Deus tem com você. Mas através dessa palavra, papai, fala pra você. Aleluia. Eu sou fiel. Eu sou poderoso e eu vou cumprir cada palavra. Aleluia. Eu vou cumprir cada promessa. Araia, rastro, decano. Eu vou fazer o sobrenatural. Pois eu sou fiel. E jamais eu te deixarei sem resposta. Se prepare. Porque assim como Deus, aleluia, ele alegrou o coração de Ana. Assim como Deus abriu a porta na vida dela. A madre dela foi aberta. A porta da alegria, da felicidade. O que faltava na vida de Ana chegou. Existem milagres aí que só Deus vai fazer na tua vida. E Deus está dizendo. O que você está sentindo falta, necessidade. Eu vou trazer pra tua vida. E vou calar muita gente ao teu respeito. Se prepare. Pessoas vão ficar assim. Ela mesmo? Será que é Ana? Será que é Ana que está gerando aquele barrigão? Aquele neném? Será que é dela? Vai ter gente que vai olhar pra você e vai dizer. Aquela vitória, será que é dela mesmo? Será que é ela mesmo? Deixa eu chegar de perto pra ver se é ela. Pois é. Porque vai ser grande. Vai ser extraordinário. E Deus vai calar muitas pessoas ao teu respeito. Pois ele é fiel. E ele viu toda a zombaria contra a tua vida. Ele viu todas as peninas que estavam se levantando contra você. E ele resolveu paralisá-las de uma vez por todas. Se você crer, declare amém. Que Deus te abençoe. Tem porta aberta da parte de Deus pra tua vida. Deus te abençoe.